Beleza então galera, pra ver quem foi o ganador do ultimo vídeo aí mano, pra ver quem foi o ganador do ultimo vídeo aí mano, e galera antes de mais nada mano, eu quero avisar a todos vocês que eu vou tá fazendo o sorteio hoje lá no Ameno, beleza velho, o primeiro link é da descrição, beleza, lembrando que participar do sorteio de lá mano é de 50 Robux, e também galera, lá no sorteio de lá mano, vocês precisam tá no meu fã clube, beleza, então não se esqueçam, beleza, e mano, o vencedor desse vídeo foi esse tal de IGT, IGTSB, é mano, esse cara com esse nick louco aí, parabéns aí cara, E galera, o que mais que eu queria falar pra vocês mano, é o sorteio de lá de 50 Robux tá mano, então velho, participem lá mano, eu vou tá fazendo hoje lá tá, e vai sair o resultado mais ou menos amanhã, beleza, então mano, vocês tem um dia pra participar aí, tá de boa, o que mais que eu quero falar mano, se você não conseguiu ganhar aqui no canal mano, só ir lá pro Discord mano, segundo link aí pra descrição velho, assim que vocês entrarem lá velho, se verifiquem mano, senão vocês não conseguem ganhar o sorteio, beleza mano, então velho, é só seguir a cega tudo certinho lá do sorteio, beleza, entre lá no Discord tá mano, é bem da hora mano, faz três Quatro certinhos por dia lá mano, bastante gente conversando, tem também um sistema de bot lá muito louco mano, que eu nunca tinha visto aqui lá, e mano, o que mais que eu quero falar pra vocês, o Reddit do canal tá aí na descrição também, pra quem quiser entrar lá, postar alguns memes, talvez um dia eu faça um react daquilo, quem sabe né mano, mas enfim galera, agora eu continue com o vídeo mano, que tá muito da hora mano, os códigos mano velho, te dá três, não, eu acho que é só dois, Pets God, mano, muito OP mesmo, muito OP! MÚSICA E velho, eu tô vendo aqui, acho que a gente captura fantasma mano, que é Ghost Simulator né velho, então mano, vamos tentar capturar essa coruja aqui ó, bora ver se dá certo mano, e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês mano, códigos desse jogo mano, uns códigos bem OP tá, e galera mano, lembrando que você vai estar, vai ter que estar no grupo mano, pra funcionar o código aí, beleza? Beleza? Então mano, já vai entrar no grupo desse jogo aí mano, depois você sai, não tem problema disso daí não, mas mano, o que vocês vão precisar fazer primeiramente velho, vocês vão clicar no passarinho do Twitter mano, e vão se inscrever aí no canal e deixar o like nesse vídeo beleza mano, que isso daí me ajuda demais, vocês não fazem ideia beleza? E mano, bora ir pros códigos né galera, aí mano, vocês vão vir aqui no passarinho do Twitter aqui do ladinho mano, ele é bem escondidinho bem ali ó, o primeiro código galera, é este aqui mano, Rift beleza mano, desse jeito assim, com 1 tá, não é i ali beleza? Vamos clicar em Redimir né, o meu tá em português aqui, eu não sei porque tá em português, mas mano, tá em português aí velho, o segundo código mano, é Space beleza mano, desse jeito se inscreve com 3 beleza mano, toma cuidado na hora de pôr os códigos galera, mano é só pausar o vídeo e copiar do jeito que tá aqui beleza? Não tem muito segredo, vamos clicar em Redimir, tá aí mano, outro código aí muito da hora mano, o terceiro código é Firefly beleza mano, esse aqui é o terceiro código, esse aqui é de boa, Tá beleza, vocês vão clicar em Redimir tá mano, muito fácil esse código, e galera, o melhor código de hoje mano, é esse código Cyber mano, isso mesmo galera, esse código vocês precisam estar no grupo do jogo beleza mano, vocês não tiverem, vocês não conseguem beleza? Eles, vocês vão clicar em Redimir mano, e vocês vão ganhar mano, o patch Godly galera, Godly eu acho que é a melhor coisa que tem aqui no jogo mano, eu só não sei como é que é aqui, beleza, vamos vir aqui em inventário, animais de estimação, mano aqui é animais de estimação, muito da hora Cadê os meus? Cadê os meus animais? Pelo amor de Deus, aqui tá aqui galera, olha isso daqui mano, vamos equipar eles aqui galera, ó, eu posso equipar três mano, vamos equipar os três, olha que da hora mano, esse patch velho, muito da hora mesmo Então mano, bora começar a caçar fantasma aqui né mano, ó, na verdade, olha isso, já ca... mano, já caçei fantasma, mas já consegui na verdade, vamos pressionar aqui pra falar mano, nem tá dubado esse negócio aqui, louco essa ideia Mas enfim galera, ó, tá, 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 we need help, vá, com, tá, 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 beleza, aí vai dar uma reward Dois fantasmas florestas, deve ser esses daqui ó, um já foi, agora cadê ali o outro ó galera, vamos tentar pegar ele ali ó E mano, olha o tanto que esses patch vai ajudar vocês mano, por exemplo, eu acabei de começar aqui mano, e tipo, olha aqui mano, eu já consegui Vamos vender aqui mano, eu não sei, mano, quando é que eu vejo minha bag velho, que ela tá cheia ou não Ah, tá aqui embaixo minha bag ó, 50 ali, beleza então Tá galera, eu comecei com esses 6 mil de gemas, eu não sei porque, acho que assim que a gente começa o jogo né mano, a gente já consegue esses negócios Caixotes para animais de estimação mano, a gente pode comprar um hein velho, a gente pode comprar um galera, mas eu vou continuar com esses daqui meu Ó, vamos ver o que dá pra gente comprar aqui galera ó, dá pra gente comprar uma bag melhor mano, mas eu acho que eu vou querer um aspirador melhor É mano, vamos comprar um aspirador aqui primeiramente galera, vamos comprar esse aqui de 200 e vamos comprar também uma bag ó Vamos comprar qual bag mano, qual que dá, beleza, vamos comprar esse daqui então mano, de 200 também Beleza, agora sim galera, vamos chegar ali naquele carinha mano, vamos aqui ó, retornar o fantasma, o carinha aqui né Perfeito, beleza, muito obrigado mano, ganhei 5 gemas, não sei nem porque eu tô fazendo esse negócio mano, meus patch já é muito bom E mano, lembrando que vocês tem que estar no grupo do jogo tá, pra funcionar aí, beleza, ectoplasma no seu pack, como assim ectoplasma? É desse bicho aqui, será? Vender, ectoplasma, ah tá, ectoplasma no meu pack é esse tipo, juntar tudo na minha bag ali Tá mano, o que que é esse negócio aqui velho, eu não sei o que é esse negócio, mas enfim galera ó, eu não sei quem que é aquele cara ali na verdade Mas enfim galera, bora continuar aqui ó, bora catar mais desses bichinhos aqui mano ó, a gente vai catando E mano, tá bem fácil de farmar aqui velho, será que já dá pra ir pra outras regiões velho, ou não? Mano, se der vai ser bem OP mano, ah esse bioma requer nível 5 mano, eu tenho medo parece, não sei Tá mano, então tá, vamos farmar até o nível 5 aqui, rapidão a gente já upa mano Que velho, esses patch é muito OP pro início velho, olha isso aqui mano, tanto que é OP tipo Eu cato patch por só de fazer isso aqui mano, então velho, tá muito OP aí, beleza mano Ah, vamos ver aqui se eu acho mais alguns fantasmas, até ele tem mais um de coruja ali ó, beleza, vamos catar ele ali ó A gente vem aqui mano, até juntar 500 também velho, vai ser muito hein mano Eu nem sei porque eu comprei essa bag boa mano, nem compensava por enquanto Mas enfim, ó, tem um cara roubando aqui meus fantasmas velho, sai daqui velho Mas mano, vamos fazer o seguinte então galera, bora vender ali velho ó, que eu acho que mano Se eu ficar aqui tentando juntar aqui antes, eu vou durar o vídeo inteiro mano, vai demorar bastante mano Mas enfim galera, bora juntar ali ó, bora vender ele rapidão ó Pera aí, o que é isso no meu inventário? Eu ganhei mais alguma coisa? Ah, tá, esses daqui são meus pets equipáveis, personagem, overboards, tem overboards nesse jogo mano, que louco Mas enfim galera, vamos vender aqui ó, ah lá, conseguimos fazer a missão, vamos voltar naquele carinha ali de novo Ah, e vamos ver o que que ele quer agora mano, ó Vamos chegar aqui ó, beleza, vendi, tá, beleza, muito obrigado pelas gemas Eu nem sei porque eu tô fazendo essas missões mano, eu não sei Ah, especial ghost, tá, beleza Ah, on flush, tá, o que que é? Coruja, coruja mano, cadê aqueles fantasminhas de coruja que eu tava capturando toda hora? Eu não sei cadê eles, mas eu vou continuar capturando esses daqui de floresta ó Vamos pegar eles aqui ó, beleza É que mano, também velho, eu nunca joguei esse simulator galera, então por isso que eu tô bastante OP nele Tipo, eu não tô OP, eu não sei como é que eu posso falar isso galera Mas enfim ó, mano, cadê velho, na hora que eu quero ir de coruja não aparece nenhum velho Acabou de aparecer um ali mano, nossa senhora Não, na hora que eu não precisa ele aparece, mas na hora que eu preciso ele não aparece, é bizarro Mas enfim galera ó, vamos continuar fazendo a missão desse cara aqui mano Quem sabe eu não ganho XP fazendo isso Eu nem sei onde é que eu vejo meu XP velho, onde é que eu vejo meu XP? Eu nem sei Mas enfim galera, já conseguimos aqui ó, beleza Beleza, agora eu tenho que comprar Tá mano, eu não sei, o que eu tenho que fazer Não, pera aí, não foi? Já foi? Eu já fiz, já fiz a missão, não sei nem como Eu não sei nem como eu consegui fazer a missão Eu já fiz aí só por estar no jogo, eu já fiz Mas enfim galera, bora continuar aqui ó Pressionar espaço, espaço, beleza O que eu tenho que fazer? Compre o segundo aspirador Ixi, eu já comprei mano Eu já comprei agora, o que eu faço? Tá mano, vamos comprar aqui outro, vamos ver Eu acho que eu comprando já dá velho Vamos ver, se eu comprar aqui eu acho que já vai contar Tomara mano, se não contar Daí deu ruim galera, daí deu ruim, muito ruim Tá mano, aqui custa 1.300 Então vamos comprar aqui ó Comprei ó, vamos ver aqui se contou a missão ali Não contou velho Compre o segundo aspirador do laboratório Eu já comprei mano, tá aqui ó Esse aqui é o segundo ó, equipei Será que contou agora? Não, não contou Vixe galera, deu ruim na missão aí hein Deu ruim na missão Eu não sei o que eu vou fazer não Mas mano, bora continuar catando aqui velho Deixa eu só ver mano Onde é que eu consigo ver meus negócios velho Tipo, mano Eu consigo ver uns negócios aqui Uns negócios muito nada a ver Mas, ah Atualizar O que é esse atualizar? Vixe, eu nem sei mano Olha que cutscene que tá aparecendo aqui velho Tem doido mano Eu nem sei o que é esse trem aqui mano Mas enfim ó Eu acho que eu peguei de level né mano Aqui ó Agora eu preciso de 5 jornal Mano, nem sei onde é que eu vou arrumar jornal Mas enfim ó Vamos continuar capturando esses bichos aqui ó Beleza Vem aqui você também E mano, eu não sei como é que eu vou fazer essa missão Já que eu acabei comprando ali sem querer né velho O segundo aspirador né Mas mano Não sei, não sei como é que eu vou fazer esse negócio galera Não sei Mas enfim ó Vamos continuar aqui aspirando tudo aqui Igual um louco né Tem diário também Eu não sei pra que serve esse Vamos ver aqui Ah beleza Dá pra gente cancelar a missão Tá Ahn Tá mano E esse carinha O que ele faz? Ele não faz nada? É isso daí mesmo? Ele só fica aí parado? Então tá mano Vamos continuar pegando mais fantasma aqui né galera Ó A gente vem pra cá ó Pega bastante fantasma aqui ó E mano Eu não sei como é que eu vou fazer pra upar de level velho Eu não sei onde é que eu vou conseguir jornal Mano Onde é que a gente consegue jornal velho? Jornal, jornal Algum jornal? Nenhum? Será que eu já consigo passar pra cá galera? Vamos tentar passar pra cá velho Vamos ver que nível que eu preciso pra entrar aqui ó Ah nível 8 Nossa não Não consigo não Mano Eu não faço a menor ideia galera O que eu tenho que fazer agora mano Do que eu tenho que fazer Mas eu só sei que tem trade né mano Mas mano No entanto Esse aqui foi o vídeo de hoje velho Espero que vocês tenham gostado tá mano E lembrando só né galera Que vai ter sorteio de 50 rubux lá na menos Só pra quem for do fã clube Então entre no fã clube Beleza mano E galera mano Espero que os códigos desse jogo aqui ajudem vocês Beleza mano Depois eu vou entrar aqui Vou tentar descobrir como é que eu vou conseguir jornal aí Beleza? Mas enfim galera O vídeo foi esse aqui Espero que vocês tenham gostado Mano Deixe seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E E Tchau galera